Olá, está começando mais um Apresentando Pauta. O primeiro item a ser discutido e votado será o veto número 2 de 2018. No projeto enviado para a Câmara Municipal, o prefeito vetou as propostas de emenda à Lei Orçamentária Anual de 2019, apresentada pelos vereadores no ano passado. E o segundo item a ser discutido e votado é o projeto de lei número 7 de 2019. Ele dispõe sobre uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 578.147,88 para a Secretaria de Obras. O terceiro item a ser votado será o projeto de lei número 9 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Secretaria da Educação no valor de R$ 913.400,00. A última matéria a ser apreciada será o projeto de resolução número 2 de 2019, que dispõe sobre a extinção de cargo de comissão na Câmara Municipal de Assis. Você pode acompanhar esse e outros projetos na íntegra pelo site da Câmara Municipal, www.assis.sp.lege.br. A sessão você pode acompanhar pelo canal 31.3 digital, canal 7 da TV a cabo ou 12 digital, pela Rádio Fema 105,9 e também pelo site ao vivo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho